Música Medo e fé são os pavimentos de todos os caminhos humanos e a jornada vai se tornando conforme o chão de pensamentos no qual se pisa. O caminho do homem acaba sempre por tomar a forma de seus pensamentos e sentimentos e quando o mesmo espírito negativo ou positivo se torna comum a uma família ou a um íntimo grupo de pessoas, às vezes surge um processo de intercomunicação coletiva inconsciente e o resultado é um surto em cadeia da mesma qualidade do que seja prevalente no espírito comum. Desse modo, o caminho pavimentado com fé sempre será promotor de uma jornada de aventura e de venturas, mesmo quando dói ou doer. Mas o caminho daquele que o pavimenta com medo será sempre feito da areia movediça, buracos, covas perigosas, despenhadeiros e muitas conspirações adversárias na jornada do indivíduo que também vai se tornando paranoico. Assim, mais do que nunca, o essencial é ter, ser, fé. Ter fé é muito bom, mas pode ser mais. Ora, esse mais acontece quando a qualidade da fé evolui para a dimensão do ser, de tal modo que o homem deixa de ter fé e passa a ser um ser da fé e em fé. E isso de modo tão simples e singelo que se torna algo como respirar. O fato é que uma boa mente cheia de fé e da alegria do Espírito Santo altera tudo, a começar do próprio cérebro que é estimulado em áreas que secretam todas as melhores substâncias químicas promotoras de bem-estar e coragem. Além disso, o próprio sistema imunológico passa a estar mais pronto para o combate microbiótico. No entanto, no tocante às emoções, aos afetos e, sobretudo, aos processos psíquicos, uma boa mente lotada de tudo que é bom e puro, de tudo que é louvável e de boa fama, de tudo o que edifica e promove a paz, torna-se o agente humano mais profilático que se possa conhecer, sendo, portanto, em tal caso, justa a afirmação que deveria dizer mente-sã, corpo-são. E isso, muito mais corretamente, até do que universalmente se popularizou dizer que é corpo-são, mente-sã. Sim, porque o processo não é somático-psíquico, mas sim psicosomático. Cuide de seu humor, de sua atitude, e não negligencie a alegria e a esperança. Pois é pela fé alegre, pela esperança rica e pelo amor simples que o chão de nosso caminhar pode ser pavimentado. E em tal pavimento não há tropeço, posto que nele, até quando se cai, já se cai nos braços do pai e dos irmãos. Este é mais um convite da graça. Você vem! Música Música Legenda Adriana Zanotto